Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença hoje. Eu sou Vitório, sou responsável da cobertura do setor de energia no IBD do BTG e tenho a honra hoje de convidar para o palco quatro pessoas de grande destaque no setor de energia brasileiro. Em primeiro lugar, queria convidar o diretor-geral Danelo Sandoval. Queria convidar o Ricardo Botelho, presidente da Energiza. O Augusto, presidente da Equatorial. E o Lino, presidente da Enevo. Por favor. Bom, o assunto do painel é transição energética. Transição energética é um tópico global hoje em dia, mas é um tópico muito brasileiro. É um tópico muito relevante, diria por dois motivos. Primeiro, que o Brasil tem uma vantagem competitiva gigantesca em termos de qualidade de matriz energética. E segundo, porque o mercado brasileiro está passando por um processo global de liberalização. Então, nada melhor do que ter aqui no palco o diretor-geral Danelo e os líderes de três empresas muito atuantes no setor de energia e que, mesmo atuando as três no setor elétrico, têm estratégias diferentes. Então, vai ser muito interessante ouvir de cada um dos participantes desse painel como eles abordam o tema da transição energética no contexto da liberalização elétrica do setor. Então, queria começar com o Ricardo e fazer uma pergunta high level. A pergunta é qual é a função, o papel do consumidor final no contexto da liberalização do setor de energia e de qual maneira a Energiza está se preparando para esse movimento? Muito obrigado, então, Vitória. Um prazer enorme estar aqui com o convite que você me fez, com essa audiência bem qualificada, aqui ladeado de Cioso, também bastante importante, nosso diretor-geral aqui da agência. Bom, eu diria que, sobre a nossa perspectiva da Energiza, eu acho que, olhando para o lado de que a gente é consciente desse papel que a gente tem como empresa brasileira, muito compromissada com o desenvolvimento do país, nós tomamos uma decisão de realmente priorizar a questão da transição energética como sendo um tema onde nós estamos buscando ser protagonistas, investir em produtos, em soluções energéticas, que nos tornem parceiros estratégicos dos nossos clientes nessa jornada da transição energética, que, como você mesmo colocou, é um assunto global, é um assunto que está corriqueiro hoje. E o nosso posicionamento, ele busca, inicialmente, ser uma empresa centrada no cliente. Nós deixamos de chamar consumidores, nós chamamos hoje de clientes. Você vê quanto que também a transformação está mudando dentro das próprias empresas de utilities. E muito mais do que clientes de energia, e muito mais até do que um provedor de infraestrutura. Então, o nosso posicionamento está muito nesse ponto. E, olhando também para o lado, de que é um lado que nós temos muito forte também, de um DNA de inovação, a gente desenvolveu um conceito, desenvolveu um portfólio, e a gente chama isso de um portfólio, de um ecossistema, onde essas questões do cliente é colocado lá no centro, e a gente aproveita para poder trazer soluções únicas para os clientes, cada vez mais exigentes. De um modo geral, eu poderia explicar que a visão que a gente tem dessa relação consumidor, que as empresas, a nossa decisão de encarar esse desafio, dessas novas opções, desse novo momento que o consumidor está mudando aqui, é de nos transformarmos como se fosse um marketplace. O marketplace é esse que a gente pode ofertar N soluções dentro desse ecossistema nosso. E aí, só para dar um exemplo, se o sujeito está lá em uma indústria siderúrgica no Espírito Santo, ele precisa de gás natural, nós temos lá essa oferta. Se, por acaso, uma agroindústria, nós estamos no centro-oeste, em regiões onde o agronegócio é muito potente. Se lá tem uma indústria que tem resíduos orgânicos e precisa ter uma solução para esse resíduo orgânico, nós podemos transformar esse resíduo orgânico em biogás, em biometano e fertilizante, atendendo também a solução para ele. Se, por exemplo, um pequeno comerciante precisa fazer uma economia de energia, a gente pode ofertar para ele um plano de assinatura solar. A mesma coisa na questão do mercado livre. Então, esse conjunto de coisas, eu posso ficar aqui falando N exemplos, esse conjunto de soluções é o que a gente tem focado empresarialmente. A gente tem olhado para entender, primeiro, qual é o job to be done do cliente? O que o cliente precisa? Tem necessidades implícitas e necessidades não muito implícitas. Nós temos que perceber isso, entender esse contexto novo das necessidades desses clientes e trazer alguma solução para que ele nos eleja como fornecedor, vamos chamar, de escolha. Então, essa é a postura que a gente tem adotado nesses últimos anos, e a gente criou, inclusive, um conceito, Energiza 5D. O que é Energiza 5D? Ela é descarbonizada, ela é diversificada, ela é descentralizada, ela é democrática e digitalizada. Então, todos esses conceitos estão dentro dessa proposta. E, por último, eu diria que a gente até, para poder tangibilizar isso, a gente criou uma marca, uma marca separada do negócio mais tradicional de utility, a gente chamou de ReEnergiza. A ReEnergiza é a nossa proposta de como a gente vai renovar, como a gente vai reformular, como a gente vai repensar a forma de produzir, a forma de consumir e a forma de comercializar a energia. Então, eu estou muito convidado, Vitória, que o cliente terá um papel de destaque, um papel cada vez mais ativo nesse processo. O cliente, hoje, não é mais consumidor. E, deixando de ser esse consumidor que não fazia opção, ter várias opções ali, vão demandar, realmente, vários serviços, várias coisas diferentes, e as empresas têm que estar preparadas. Muito obrigado, Ricardo. E, passando a palavra para o Augusto, a Equatorial, como todo mundo sabe, comprou, dois anos atrás, uma das maiores e melhores empresas de renováveis, a Ecoenergia. E, obviamente, a Equatorial também controla uma das maiores bases de clientes cativos do Brasil. Então, a pergunta para o Augusto é como ele consegue, digamos, extrair valor do fato que controla uma grande plataforma de renováveis e uma grande base de clientes no contexto da liberalização do mercado. Boa tarde a todos. Primeiro, Vitório, obrigado pela oportunidade de discutir temas atuais, temas muito importantes, e são muito importantes para o futuro do Brasil. E tenho uma oportunidade até com os colegas, com o diretor-geral aqui discutindo. Como você falou, hoje, a Equatorial, nós temos, nós temos hoje 14 milhões de clientes, quer dizer, cliente, muito cliente. Nós, é uma realidade já, se o mercado, essa abertura do mercado, todo o grupo A, agora, a partir de janeiro, ele já pode migrar. O grupo B fala-se em 2029, mas eu acho que, pela dinâmica das coisas, isso deve ser até mais rápido. Então, portanto, a gente precisa se preocupar de uma forma muito salary para atender a isso. Então, cliente, naturalmente, você reforça, acho que dentro de você, uma coisa que a Equatorial está trabalhando muito é criando uma plataforma para integrar todos esses serviços, quer dizer, hoje você vende, você nem está em toda a cadeia, você está na Equatorial, está na cadeia da geração, da transmissão, da distribuição, da comercialização. Estamos no saneamento, temos uma planta lá no Amapá, é um laboratório, uma coisa ainda pequena, mas que vai permitir a gente aprender, e estamos aprendendo muito. Eu estou falando da AGD, estou falando da telecomunicação também, numa pequena escala. Então, você vê que hoje a gente tem um portfólio bastante interessante, com essa visão muito de multi, multi-utility, você hoje pode fazer isso. E o que você vai fazer? Você precisa, de alguma maneira, criar uma plataforma, e isso nós estamos trabalhando intensamente para você justamente criar uma solução num único lugar para o cliente. E aí, Vitório, no bojo disso, traz uma preocupação, a gente precisa, essa transição é realidade, ela está vindo, mas aí, Sandoval, a gente precisa ter uma preocupação muito como é que a gente faz essa transição, está certo? Desse mercado, esse mercado hoje, você tem, por exemplo, contrato de longo prazo para o mercado liberalizado, está certo? Como é que a gente faz isso de uma forma responsável, de forma que essa conta não fique com esse cliente que está aqui? Mas, em suma, Vitória, nós estamos nos preparando, criando essa plataforma, de forma que você facilite, se aproxime cada vez mais do cliente, e dê uma identidade a esses 14 milhões de clientes para que eles sejam fidedignos à Equatorial. Muito obrigado, Augusto. E, Lino, obviamente, falamos agora com os líderes de duas grandes sociedades de distribuição, o modelo de negócio da Neva, obviamente, é diferente. É uma empresa verticalizada, Reservoir to Wire, líder de mercado nesse segmento. Então, do seu ponto de vista, considerando o modelo de negócio da Neva, como você enxerga as oportunidades que se apresentam com a liberalização do mercado e como a Neva está se preparando, digamos, para navegar essas mudanças? Ok, Vitor. Bom, primeiro, agradecer aqui o convite, a presença no painel e cumprimentar meus colegas aqui, panelistas. Eu acho que, como você colocou, a Neva tem a origem dela ali no Reservoir to Wire, que a gente chama de R2W, que é a produção verticalizada de energia termoelétrica a partir da exploração do gás natural e a conversão em energia. Mas a transição energética, o desafio vai além só da geração de energia elétrica e a Neva atua não só na energia elétrica, mas em outros setores onde nós estamos contribuindo com descarbonização, como fornecimento de gás para setores industriais, transportes e sistemas isolados, como foi o caso da usina em Roraima. Então, a forma como a Neva está lidando com o problema da transição e as oportunidades é justamente diversificando a nossa oferta para, além da monetização do gás via para a energia elétrica, o que, por sinal, provê resiliência ao sistema. Então, por uma necessidade do sistema, que tem uma expansão de renováveis muito grande, precisa ter um backup, precisa ter uma forma de prover resiliência ao sistema. e aí a Neva contribui fortemente para o setor, mas estamos olhando, como eu falei, para outras oportunidades de uso do gás natural. E aqui eu elenco três delas, que são oportunidades grandes, que nós consideramos grandes e que nós estamos trabalhando. Primeiro, sistemas isolados, Roraima é o maior exemplo, temos uma usina de 120 MB lá, que funciona com GNL produzido a mil quilômetros de distância, no campo de Azulão. Temos contratos para substituir a utilização de diesel e de óleo combustível em aplicações industriais no Maranhão. E agora estamos entrando também no setor de transporte rodoviário pesado, tentando implantar para o primeiro corredor azul do Brasil, ali na rota do Mato Piba, até o porto de Itaqui. Muito obrigado, Lino. Diretor-geral, o senhor está liderando o anel num momento muito interessante para o setor, obviamente, liberalização do mercado, transição energética no Brasil e globalmente. E isso traz uns desafios, desafios, por exemplo, de ordem, de estabilidade do sistema, porque o grande crescimento de geração centralizada, geração distribuída, traz desafios de intermitência, desafios do sistema mesmo. como o senhor enxerga essa questão, por exemplo, considerando a importância de fontes alternativas como o gás natural, leilões de potência, outras alternativas para melhorar a segurança energética do Brasil? Obrigado, Vitório, pela pergunta. Eu queria agradecer o convite aqui, em nome, na pessoa do doutor André Esteves, Chairman, CEO do Grupo BTG Pactual. Também dizer que é um privilégio aqui, dividindo esse painel com vocês, Vitório, Ricardo, Augusto e Lino. E também dizer que eu me sinto duplamente privilegiado. estar na Agência Nacional de Energia Elétrica já é um grande orgulho na função de presidente e especialmente no momento que estamos vivendo. Um momento de grandes e representativas transformações que irão seguramente mudar a vida do país, da economia e transformar e modernizar mais ainda o setor de energia. A sua pergunta, ela transita sob diversos aspectos, me permitam aqui fazer um recorte histórico para poder chegarmos rapidamente neste momento atual e sinalizar as mudanças que teremos que fazer para o futuro. O Brasil, ele é um país naturalmente vocacionado para a transição energética. Quando sinalizou-se uma crise de abastecimento na década de 70, o governo do Brasil tomou uma decisão de criar o programa Proalco. dali em diante seguiu-se com a exploração do nosso potencial hidrelétrico. Era aquela tecnologia que estava disponível juntamente com as usinas termoelétricas que fundaram a nossa base de geração hidrotérmica até meados de 2001, quando naquele momento identificou-se a vulnerabilidade do setor elétrico brasileiro ao abastecimento, porque tínhamos uma extrema dependência das chuvas, da água, dos nossos reservatórios. Houve uma decisão política naquele momento, acertada, de incentivar fontes renováveis e tivemos o Proinfa, tivemos os subsídios que encontram-se na tarifa de energia elétrica, subsidiando o custo de transmissão e distribuição e outros subsídios que vieram depois, como, por exemplo, a geração distribuída. E aí nós nos deparamos com um cronograma que o governo fez em 2018. Uma portaria ministerial decidia que, gradativamente, nós faríamos, reduziríamos as barreiras para o acesso ao mercado livre. O mercado livre hoje, no Brasil, tem 35% do nosso consumo dedicado ao mercado livre. E, com a liberalização iniciada no dia 1º de janeiro, todos os consumidores do Grupo A são elegíveis para o mercado livre. E aqui, para quem não está ambientado com o setor elétrico, seriam aqueles consumidores que, em média, têm uma conta de energia elétrica em torno de 10 mil reais. globais. Isso é um mundo bastante grande, considerando o que nós tínhamos no passado, mas ainda muito pequeno com relação à nossa base de consumidores. Se não me falha a memória, nós temos 180 mil consumidores do Grupo A e em torno de próximo 90 milhões de consumidores globais. Seria a base de clientes do Brasil. Se não estamos com 90 milhões, estamos muito perto disso. E aqui abre-se um oceano de oportunidades para não apenas as distribuidoras, e aqui eu coloco nesse ambiente, as comercializadoras, porque, por força de legislação, uma distribuidora de energia não pode comercializar energia elétrica, é claro que existe os braços da distribuidora que ela pratica e exerce essa operação. e aqui a gente percebe a seguinte possibilidade, na medida que a energia elétrica para o mercado livre, ela é livre, o comprador ele pode direcionar suas compras sobre alguns drives de decisão. O primeiro deles, o preço, óbvio, se busca, claro, que haja uma eficiência no preço e é o que se tem percebido com os consumidores que migram para o mercado livre, uma vez que ele é desonerado do pagamento de diversos encargos setoriais. E também podem-se colocar outras componentes como, por exemplo, critérios de governança social e ambiental, ou seja, o cliente escolhe de quem ele quer comprar considerando atributos, preço e outras oportunidades, o que também abre um grande leque de oportunidade para o mercado. e aí colocar em que ambiente a ANEL se envolve. A ANEL é a agência reguladora que regula os serviços associados aos monopólios naturais, serviços de distribuição e transmissão, e também atividades liberalizadas, que nós colocaremos a geração e a comercialização de energia. A ANEL, exatamente tendo em mente esse planejamento do governo, que já se sabia que nós teríamos uma grande quantidade de consumidores que acessariam o mercado livre, ela iniciou um conjunto de regulamentações. Nós regulamos os critérios de entrada e saída da comercialização, porque nós tínhamos a possibilidade de operações muito alavancadas, ou seja, pequenas comercializadoras poderiam assumir riscos muito grandes na comercialização. Então, nós primeiro colocamos critérios de entrada e saída, ou seja, grandes comercializadores, por óbvio, podem assumir grandes operações, pequenos comercializadores têm que crescer para se tornar grande e aí fazerem grandes operações. Então, regulamentamos o acesso e entrada, regulamentamos o comercializador varejista, regulamentamos as garantias que estão em período sombra, ou seja, a ANEL está preparando, está com a regulamentação preparada para esse maravilhoso mundo novo que chega. E aí, por fim, e é por isso que eu digo que a sua pergunta foi muito ampla, aqui para situar o Lino na perspectiva desse ambiente de transição energética, as hidrelétricas e a geração termoelétrica, a gás natural, elas são irmãs siamesas das fontes consideradas renováveis, porque são essas fontes que dão segurança e estabilidade para que as operações ocorram, uma vez que as fontes renováveis solar e as eólicas, elas possuem uma variabilidade que ainda não permite que tenhamos, e aí, quiçá, diria, se nós realmente precisaríamos ter uma geração que seja 100% renovável. Há a necessidade, sim, de trazermos maior segurança e, sem dúvida alguma, o gás natural, ele tem uma importância muito grande. Primeiro, porque desenvolvemos as nossas fontes e temos que explorá-las com sustentabilidade. E as nossas hidrelétricas é que também dão sustentabilidade para esse ambiente. Ou seja, todas as fontes permitirão que o nosso setor permaneça cada vez mais renovável e possamos não estarmos aqui falando de transição energética, mas de transformação energética, porque a transição o Brasil já alcançou há alguns anos. Muito obrigado, doutor Sandoval. Pegando o gancho desse último comentário, eu queria passar a palavra novamente para o Lino, porque o mercado de gás brasileiro é muito interessante. Até trabalhando com uma das pessoas aqui, o ano passado, de descobrir que o consumo per capita brasileiro de gás era marginalmente acima do consumo de gás per capita de Cuba. Realmente, confesso que eu não sabia disso, lembra, Ricardo? Um sétimo da Argentina que produz gás, mas um terço do México que quase não produz gás, um décimo da Europa, um vigésimo dos Estados Unidos. Então, a pergunta para o Lino é a seguinte, ou seja, claramente, intuitivamente, existe uma demanda latente, digamos, para gás no Brasil, no contexto também de uma liberalização gradual do mercado de gás. E do ponto de vista da oferta, também aumentam as possibilidades, porque existe, no Brasil, tem gás onshore, obviamente, a Eneva é líder nisso, tem gás doméstico offshore, que, obviamente, que demanda infraestrutura que está sendo construída, tem vários terminais de LNG já em operação, tem gás argentino, vaca muerta, bom, tem gás boliviano, mas isso realmente está diminuindo. Então, como se posiciona a Eneva no contexto de um país que demanda mais gás, no contexto da liberalização também do mercado de gás e no aumento de oferta, digamos, no número de opções disponíveis, digamos, para quem quiser consumir gás. Aqui, Vitório, obrigado pela pergunta, a minha pergunta é bem ampla, mas acho que, primeiro, o consumo realmente é muito baixo per capita de gás no Brasil, porque nunca foram criadas as condições para que houvesse consumo de gás. Primeiro, para a exploração de óleo e gás no Brasil, foi detida por um monopólio estatal durante muito tempo, onde o objetivo era buscar os líquidos. Se você encontrasse gás, na verdade, você abandonava, é um produto muito mais difícil de monetizar e o que você buscava até início desse século era só o óleo. Depois, a própria infraestrutura de monetização de gás, ela é quase inexistente no país e, mais uma vez, estava na mão de um único agente. Mas a forma como a gente enxerga o mercado, o Brasil é um país enorme, dimensões continentais, mas dá para dividir basicamente em dois mercados. Tem o mercado que está conectado ao grid, ou seja, o pequeno grid de transporte de gás que existe no Brasil, que é o gasoduto pela costa e um que vai até a Bolívia, e o mercado desconectado do grid. Então, grande parte dessa oferta que você comentou, seja o gás offshore, seja o gás importado GNL da maioria dos terminais brasileiros ou da Argentina ou da Bolívia, ele atende ao mercado on-grid. E o mercado off-grid, que é o norte do país e uma parte grande do centro-oeste, onde, por sinal, está um dos grandes motores do país, que é o agronegócio, esse é o mercado que nós chamamos de off-grid. Então, se alguém quiser consumir gás nesse mercado, a única forma é através de GNL transportado em pequena escala, que é uma divisão de negócio da Eneva, foi criada em 2018, e a qual a gente vem crescendo com sucesso para o longo do tempo. Então, a partir das nossas próprias reservas e dos nossos esforços exploratórios em bacias de novas fronteiras no norte e, no futuro breve, no centro-oeste do país, na bacia do Paraná, a nossa intenção é aproveitar essas reservas e atender esse consumidor que está off-grid. E, na parte do on-grid, a gente vê, sim, uma competição maior, mas o que a gente vê que a Eneva vai ser capaz de ofertar é flexibilidade para esse mercado. Porque, no Hub Sergipe, nós temos tanto a capacidade de ofertar através de uma infraestrutura que está amortizada por um projeto termoelétrico âncora que amortiza aquela infraestrutura, então, nós temos um FSRU, que é um navio regasificador de gás com capacidade de injetar até mais 14 milhões de metros por dia na malha e, ao mesmo tempo, nós temos capacidade de retirar quando tiver acesso na malha, porque nós temos termoelétricas, então, eu posso retirar gás da malha, gerar na termoelétrica e oferecer para o APLD, mas cobrar o valor dessa opção para quem eu estou dando flexibilidade. Então, para a forma como a gente pretende abordar esse mercado on-grid, que vai ter cada vez mais ofertantes e mais consumidores, é sendo o agente que vende essa opção de flexibilidade, porque os contratos de gás, eles têm multas muito pesadas na ultrapassagem de retirada ou de injeção. Então, existe um valor a ser capturado em oferecer flexibilidade nesse mercado on-grid. Muito obrigado, Lino. E, para terminar no assunto do gás, o Ricardo até mencionou a entrada da Energiza no setor de gás. Como todos sabem, no ano passado, a Energiza comprou um controle da empresa de distribuição de gás do Espírito Santo? A pergunta é, nos explica, nos lembra o racional desse movimento e qual é a ambição da Energiza nesse segmento específico? Antes de fazer o merchan, nosso advisor era o Vitório. Muito bom. Não combinei isso, não. Mas, eu acho que, assim, a gente não tem bala de prata na transição energética, não é, Vitório? A gente olha todas as opções, foi falado aqui por diversas pessoas, quer dizer, e o gás natural talvez seja o elemento que tem um papel muito importante nesse curto prazo. Se fala que é o combustível de transição, mas eu acho que tem uma transição longa aqui pela frente. Então, a gente precisa ter essa, vamos chamar, coisa que a gente já pode aqui no Brasil já considerar, uma benesse, ter essa diversidade ampla de fontes energéticas. E o gás natural talvez nesse momento vai ajudar também naquilo que foi comentado aqui pelo Sandoval, foi falado mais cedo até também pelo Esteves, que é fazer com que essa maravilhosa engrenagem que a gente tem, que é o sistema integrado nacional, com essas fontes energéticas que são as mais competitivas do mundo, possam funcionar melhor. Se não tiver a segurança de ter gás natural, ter uma termoelétrica, a gente não vai poder atingir os patamares que já são assim, talvez líderes do mundo, 85%, 90%. Lembrando até, pessoal, que no dia 30 de janeiro o ONS postou um post na mídia e no social dizendo que às 11h40 da manhã o Brasil gerou, em termos de fonte solar, centralizada, 30% da demanda. Se você considerar que ele só mede a geração centralizada e não coloca a geração distribuída, porque na geração centralizada nós temos 27, esses 30%, 27 mais ou menos gigawatts de atendimento da carga. Mas temos mais outros 27 de geração distribuída. Então, naquele dia, provavelmente, nós tínhamos entre 50% ou 60% de, vamos chamar assim, de geração atendidas por fonte renovável solar, só solar, se você colocar eólico hidrelétrico, quer dizer, nós temos hoje uma coisa que o mundo inteiro está esperando acontecer daqui a 10 ou 15 anos. Essa é a grande novidade, o Brasil está na frente nisso. Agora, voltando aqui ao nosso papel nessa história, eu acho que tem um outro ponto que eu queria destacar, que nós olhamos a questão do gás natural como uma extensão da nossa expertise na área de distribuição. Nós somos um player de distribuição que vai completar em 2025 120 anos de estrada. então nós entendemos bastante desse negócio de distribuição, que é atender cliente, saber comprar, lidar aqui com o Sandoval, fazer todo esse trabalho que é intenso, lidar com a sociedade, é um negócio muito intensivo e capital, nós entendemos que não podíamos aportar essa expertise lá no gás também. É uma indústria que está, talvez, na distribuição de gás, o equivalente com o setor elétrico há 20 anos atrás, em termos de regulação, em termos de sofisticação de mercado, está no processo de liberalização, então nós vimos também isso, e nós entendemos também algumas complementariedades dentro dessa história do ecossistema. O primeiro ponto é a questão do biometano, que a gente falou que temos o interesse, estamos desenvolvendo o projeto, estamos fazendo uma expertise toda técnica para trazer essa tecnologia em escala, fazendo isso várias vezes, e o biometano traz também uma possibilidade de completar o que o Lino falou, que é essa questão da interiorização do gás. Em vez de levar também um gasoduto até lá, a gente pode gerar em sistemas isolados gás proveniente do agronegócio, e até se fala que existe o pré-sal caipira, um volume gigantesco de matéria orgânica, que o Brasil é líder mundial hoje em termos de produção agrícola, transformando aquilo em fertilizante, transformando aquilo em biometano. Então, esse também foi um outro aspecto que nos uniu. Nesse momento, a gente está muito focado em tornar esse gás um exemplo, benchmark do setor, ela é pequenininha, embora uma da... já não é tão pequenininha assim, ela teve, no ano passado, um faturamento, um EBIT de mais ou menos 210 milhões, nós estamos com 83 mil clientes lá, estamos crescendo, mas ainda é um negócio pequeno relativamente à distribuição de energia elétrica. Mas a gente quer fazer esse negócio crescer, tornando ele um negócio bem sustentável e capaz de gerar bastante resultado aqui. Obrigado, Ricardo. Augusto, queria ouvir a sua visão sobre dois temas aqui, sendo consciente do tempo. Primeiro, a Equatorial fez um movimento muito bem sucedido em transmissão, acertando muito o ponto de entrada, o ponto de saída, etc. Então, eu queria ouvir um pouco a sua visão com respeito à oportunidade que a transmissão representa para a Equatorial e, digamos, para o país como tudo. E, segundo, eu queria um pouco ouvir a sua opinião sobre o movimento que você já mencionou anteriormente, a entrada no setor de saneamento. Se puder comentar um pouco a estratégia da Equatorial nesses dois temas. Vitório, obrigado pela pergunta. Você vê que o mercado está muito dinâmico e o planejamento estratégico você tem que estar sempre revisando. Uma empresa como a Equatorial, uma empresa que vai fazer agora 20 anos, uma empresa muito ativa no mercado, ela, na verdade, ela fica justamente buscando oportunidades. Não é crescer por crescer, mas justamente identificar oportunidades. Lá em 2016, 2017, nós entramos em um leilão, foi um leilão fantástico. Naquele momento, até em função das renováveis, você não tinha como escoar essa energia. Você tinha muitas fontes e não tinha como escoar e os leilões estavam dando vazios. O São Paulo lembra bem dessa oportunidade. Você tinha planta, mas você não tinha como escoar. naquele momento, nós identificamos a oportunidade, fizemos um projeto bastante audacioso, entramos no segmento, quer dizer, até então, a gente tinha muito a tradição no segmento de distribuição. Entramos no segmento de distribuição, fizemos um belo negócio porque nós entregamos 18 meses antes da entrega. Então, facilitou o escoamento dessa reunião, dessa energia. De lá para cá, a gente continua fazendo isso, continuamos justamente olhando os leilões, naturalmente, tem taxas de retornos que não nos atendem e entendemos, por filosofia, que, às vezes, não fazia o negócio e é o melhor negócio, Vitório. Mas a gente está atento, está olhando, a gente faz reengenharia dos projetos para ver a oportunidade e temos justamente, continuamos olhando esse segmento. Você perguntou também sobre a questão do saneamento. O saneamento, também, dentro de todo esse contexto de buscar oportunidades, a gente enxerga que o saneamento é uma grande avenida de crescimento. Se nós olharmos hoje, você tem 100 milhões de pessoas nesse país que não têm água potável. Nós temos 70 milhões de pessoas que não têm... 70 milhões que não têm água, temos 100 milhões que não têm esgoto. E, hoje, os números oficiais dizem que são necessários 700 bilhões de reais para você universalizar. Então, quando você analisa a trajetória do Equatorial, ela realmente tem sido um player importante no segmento de transição, no segmento de distribuição. Ela tem trazido eficiência no seu processo e nós entendemos que esse setor, tão importante que é o setor de saneamento, a Equatorial também vai poder aportar, vai poder ajudar a sociedade. Então, com isso, você vai... Nós entendemos que é uma bela avenida de crescimento, tem muito a ver com o varejo, está certo? Nós temos uma unidade pequena no Amapai, como você diz, é o setor elétrico que eu diria há 30 anos atrás, que é 30 anos atrás, mas dá para você ter sinergias, o processo cliente é o mesmo, o poder de pagamento do cliente, você sabe, às vezes o cliente pode pagar uma conta de 100 reais, mas se você botar 10 reais a mais ele não paga, então você vai ter que mitigar isso. Então, Vitória, estamos muito felizes, estamos atentos para essas oportunidades, tanto em transmissão como também no saneamento, olhando as oportunidades que porventura venham e que façam sentido, que tragam retorno para os nossos investidores. Muito obrigado, Augusto. Agora vou terminar com a pergunta mais difícil para o diretor-geral Sandoval. O senhor tem um trabalho bem difícil, porque, por um lado, existe uma necessidade política, mas não só política, de conter as tarifas na medida possível, por outro lado, existe a necessidade de viabilizar investimentos que aumentem a confiabilidade do sistema. E existem iniciativas do ponto de vista regulatório que estão sendo tomadas nesse sentido. Então, como enxerga o rol, a função, Daniel, nesse contexto e o que está acontecendo para compatibilizar a necessidade de modicidade tarifária por um lado e a necessidade de investimento pelo outro? Bem, essa pergunta, ela é difícil, mas ela é fácil de responder, porque a melhor resposta para esse tipo de pergunta é a transparência. E a agência, ao longo desses anos, nós temos tentado fazer uma regulação técnica e econômica que mantenha a previsibilidade, que assegure os investimentos no país e que atraia cada vez mais players para o setor, porque o setor precisa, a energia elétrica é a mola principal das sociedades modernas e o Brasil cresceu muito ao longo desses últimos anos, nos últimos 25 anos de reestruturação do setor elétrico, com a criação da Agência Nacional de Energia, do Operador Nacional, da Câmara de Comercialização, nós criamos esse arcabouço regulatório, legal, ele criou as condições para os investimentos, razão pela qual nós temos aqui players privados que acreditam no setor de distribuição, no setor de geração, no setor de comercialização e no setor de transmissão, exemplos muito vigorosos que foram trazidos aqui. Temos exemplos do próprio BTG que, em um primeiro momento, investia em empresas e hoje tem braços diretos em atividades finalísticas no setor de energia elétrica no país. Banqueiro não investe dinheiro sem ter retorno e segurança. Então, se nós temos um banco investindo, um não, vários, é porque o setor traz segurança. E essa segurança que nós trazemos e nós queremos. Agora, o país é carente de investimentos, aqui, tanto a Energiza como o Equatorial operam em mercados que têm desafios sociais muito grandes, que tiveram uma eletrificação tardia, o Piauí até hoje tem consumidores que não têm acesso à energia elétrica, o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, então temos muito a fazer. E esses últimos consumidores são os que são cada vez mais difíceis de serem conectados. Além disso, além do básico, que é ter acesso à energia elétrica, o consumidor hoje de energia elétrica no Brasil, ele aceita faltas momentâneas de energia, que não sejam recorrentes, mas, principalmente, ele é intolerante com a demora no estabelecimento, do reestabelecimento. Isso significa que nós precisaremos encontrar essa equação. E a equação, ela precisa do engajamento, da liderança e da vontade política. E tenho a grata satisfação de dizer que todas as conversas que tenho tido com o ministro Alexandre Silveira, todas elas são no sentido de racionalizar o custo da energia elétrica ao consumidor final do Brasil. Em todas as perspectivas, reduzir subsídios, alocar eficientemente o custo, discutir, como todos estão acompanhando, as discussões sobre a fixação da tarifa de Itaipu. Então, eu acho que esse é o momento que nós precisamos ter a percepção de que não serão, não são mais necessários tantos subsídios na conta de energia elétrica. 38 bilhões de reais estão hoje em subsídio para os consumidores de energia elétrica. Nós fizemos um cálculo que nos últimos 10 anos nós tivemos em valores atualizados 250 bilhões de reais em subsídios na conta de energia elétrica. É o equivalente a todo o faturamento do segmento de distribuição em um ano. Essa quantidade de subsídios ela é suficiente e eu fiz um, eu tinha visto um cálculo que 8 milhões de reais 8 bilhões de reais é o suficiente para manter um programa de creches durante um ano com um milhão de crianças. Então, veja o que é que nós podemos transformar. E quais as ações que a ANEL tem feito? E aqui trazer um número também muito importante. A conta de energia elétrica ela tem quatro componentes basicamente para não complicar muito. distribuição, transmissão, geração e encargos setoriais. Basicamente, encargos setoriais são políticas públicas. Se nós fizermos um recorte dos últimos 13 anos, o segmento de distribuição de energia elétrica cresceu em torno de 94%. o IPCA 117 e o IGPM 123. Esse é o único segmento que a ANEL tem o braço para operar, porque ela regula técnica e economicamente. Transmissão, precisamos interligar o país. Ainda assim, cresceu acima do IPCA um pouco abaixo do IGPM. A geração, da mesma forma, é o crescimento da carga, também temos que contratar. E quem decide isso é o planejamento do setor. Então, cresceu um pouco acima do custo de transmissão, mas ainda abaixo do IGPM. Os encargos setoriais, eles cresceram absurdos 270%. Ou seja, três vezes mais do que o custo de distribuição. E como é que a ANEL combate isso? Políticas públicas são feitas pelo Congresso Nacional, é que são o poder legítimo para discutir esses temas. O que a ANEL faz é dar transparências. Nós, desde o ano passado, criamos uma ferramenta que todos podem acessar, chamada Subsidiômetro. Está na página da ANEL e todos podem checar. E o número aprovado para 2024, provisoriamente, 38 bilhões de reais. Então, é discussão com a sociedade, transparência e, como eu já disse, nesse momento agora, temos a liderança do ministro Alexandre Silveira que empunhou essa bandeira e vai discutir com a sociedade brasileira a real necessidade de nós termos uma energia elétrica barata, acessível e que possa assegurar igualdade social, desenvolvimento regional e crescimento do país. Muito obrigado, diretor-geral. Queria aproveitar para agradecer a presença dos palestrantes e dos senhores que nos acompanharam. Muito obrigado. Obrigada.